salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo da nossa série rustic water ou mais para os íntimos sub náutica no minecraft hoje a gente vai dar uma evoluída e vai tentar entrar no mundo fantástico dos ratos cozinheiros é isso aí galera assiste o vídeo até o fim e bora jogar beleza galera vamos aqui continuar evoluindo aqui nas nossas quests certo bom eu fiz aqui só que não gravou galera eu fiz esse pipete uma espécie de sei lá parece um conta gotas pegar essas moedas aqui eu quero acumular uma quantidade de moeda para poder quanto que vale essas moedas a um dólar agora eu tenho 12 eu quero acumular segunda quantidade de moeda para vir aqui ó e trocar por outro cara desse aqui ó ser de 20 Gil mano mas eu acho que tem que trocar a moeda eu já tenho 20 Gil que seja eu quero comprar outro desse aqui para gente fazer um esquema melhor vamos ver aqui que a gente consegue porque eu quero avançar um lado aqui acho que vou abrir esse lado aí ó para isso a gente precisa fazer fazer a fornalha de copa e catapimba aí belezinha beleza passam mais aqui mais uma mais uma quest e já completam vamos clamar esses 90 pedacinho aqui de de carvo carvão deixar eles ali queimando tá tranquilo que a gente consegue e tanque de alguma coisa e funil nossa só ferro só ferro agora coloca eles aqui e faz um desse aqui e o outro esse cara aqui pronto agora o que que é isso aqui eu não sei não faço ideia do que que é isso aqui um tanque e um funil e outra coisa que eu vou fazer que eu já sei que eu tenho que fazer é esse cara aqui ó certo eu já já tava fazendo ele já sabia que tinha que fazer ele e na verdade já já tava fazendo ele em off só que aí como não gravou tem que voltar aqui tudo vamos lá só a gente jogar esses blocos aqui o caraca maluco ai meu deus do céu fica aí e taca-lhe fogo e pronto a não a a que saco velho pronto já fizemos aqui uma das coisas que a gente precisa certo para próxima missão eu já sabia que era isso porque era essa missão que eu tava concentrado em fazer quando eu vi que não estava mais gravando o fluido galera a gente já tem tal fluido a gente precisa de fazer uma stone gear e fazer esse cara aqui ó um bloco de ferro certo e tacar fogo pronto galera já pegamos aqui vários vários e vários e vários minérios certo vou colocar já o iron aqui para queimar de cara né 9 blocos vixi mano vou ter que precisar de muito ferro muito ferro putz grila velho ah não ah não 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 vou precisar de muito ferro não vou pegar aqui esse cara e aonde que a receita feita é na farmer na farmer é essa daqui né acho que é essa water pump aqui tem muito mal de novo galera e aí o que acontece esses mod eu não não sei como é que joga tá ligado eu tô aprendendo velho tô aprendendo e espero que vocês me ajudem aí mano tô aprendendo também tá ligado tipo assim eu falo no outro vídeo eu falei que eu era o pai né o pai do pai dos mod mano mas não não é assim também né galera não a gente não consegue saber tudo né todos os mod de tudo mano o que eu sei é que a gente vai ganhar uma chavinha a pink coral ciano e orange vamos ver se a gente acha esse esses corais aí né mano a gente vai descer aqui nossa senhora desse muito fundo né velho pegar vamos pegar vamos pegar pega 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 mas que puder sobe 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 peguei peguei meu deus sobe 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 e consegui consegui era só coletar coletei aqui um montão de coral e aí sim mano aí deu aí deu aí deu aí deu aí deu bom aí deu bom aí deu bom aí bate a cara não yes consegui olha o tanto de coral que eu peguei não sei para quê mas eu peguei essa na missão dá um mergulhão eu peguei clamei a chave na moral vamos colocar um aqui de um oi ah que louco só louco filho e olha que da hora cara não esse é vidro é vidro ó sala de máquinas bem vindo a sala de máquinas essa sala que a gente vai migrar as coisas ó boa galera conseguimos completar a primeira página das quest cara nossa foi até que rápido velho o que que é esse aqui é um cauldron a gente vai pegar nossa leite leite quente leite quente inglês ai 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 beleza galera agora que a gente abriu a outra a outra área aqui vamos ver como é que faz mas agora a gente já consegue fazer o café no bule o pote certo aqui a gente vai conseguir sal com esse cara só pôr ele aqui pôr ele aqui e consegue o sal beleza agora a gente vai pegar o leite delícias delícias nossa que delícias você está falando uma delícia e a gente vai fazer o nosso tiz tiz e tiz e piz e tiz deixa esse cara aqui ae gerou 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 boa no potinho o blocão de queijo maneirão fiz a quest já elvis mano sei que eu consegui fazer mais a quest aqui do milk certo e agora tem o turd nossa mas que diabo de mistura essa vai estragar meu queijo vai estragar meu queijo isso ai ó frumuda mais outro outro upgrade mano nossa tá vindo vários upgrades desse negócio aqui esse aqui olha red cage nossa ratoeira cara red cage gente eu quero quero comprar outro sluice sluice não faz nada isso aqui aqui faz 5 gil hum 10 gil beleza vamos ver se junta agora e essa nem precisei usar os dobrão ae boa hahaha clavei outra agora sim ó agora tenho dois velho aí aí belezinha demais belezinha demais vamos aproveitar fazer mais uns slubs aqui para poder fechar ali mano pronto aí a gente pega dois baldes e já faz uma fonte de água infinite aqui embaixo mesmo ó aqui e aqui ó belezinha demais o sombra se eu não me engano calma aí tem como fazer assim deixa eu ver isso exatamente 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 a fonte de água já tá aqui já Agora o que a gente vai fazer É só trazer os hoppers pra cá Vai tirar esses caras daqui, eles estão aqui em cima Mas não precisa, a gente pode colocar mais alto Tá ligado? Ah, fuck Por enquanto não tá automático Mas a gente vai deixar automático Assim que a gente conseguir O bloco que cria água, que faz água Tá ligado? Assim que a gente conseguir esse bloco Já era, mano A gente vai conseguir deixar isso aqui automático Mas ó, já deu uma quantidade boa de itens pra nós Deixa eu colocar isso aqui Esse aqui vai durar, hein Esse aqui vai durar 16, yes Head Headcage O que é isso aqui? Mas cadê esses ratos que eu nunca vi? Pra dar um snake no rato? Isso aí Eu nunca vi um rato Vou pegar um rato isso aqui Eu não entendi muito bem Tá aqui 4 headcages Que eu não sei o que faz Tem que pegar rato Eu não sei como é que eu faço isso Mas eu vou tentar Vou tentar pegar rato, velho Vamos ver, vamos ver Mano, decoração Decoração Cara, não faz sentido isso Decoração da negócio de rato? Ok, velho Caraca, mané Eu vou ter que achar esse rato, velho Nossa, tem que ter decoração pra casinha de rato Meu amigo Eu vou procurar esse rato, galera Próximo vídeo Eu vou pesquisar na week do jogo E a gente vai procurar esse rato, velho Vamos ver Vamos ver como é que pega esses ratos aí Eu não sei de nada, velho Eu não sei de nada Só sei que eu vou pegar rato, cara No próximo vídeo O que é isso aqui? Atchipgrade Atchupgrade Vamos ver É do Hats Que mod é esse Hats? Você conhece esse mod? Hats? Ó, tem Hats mesmo, ó Tem rato frito aqui, ó Nossa, tem um rato de três cabeças Atchglover Nossa, tem um rato aqui doido, ó Avatar Caraca, mané de rato mesmo, galera É mod de rato, mano Ó, tem rato aqui, ó Ó, spawn rato, ó Spawn... Nossa, tem rato aqui, mano Olha os spawn dos ratos, velho Putz, tem um monte de rato, velho Cê tá louco, velho Olha isso Vamos atrás desses ratos aí Vamos ver se a gente acha eles aí, cara Ah, não Eu quero criar um rato aqui Olha a casinha de rato Nossa, curti, mano Já curti Eu tenho um rato de estimação Vamos aclamar Vamos aclamar Pra ver o que foi isso aí, mano Que susto, mano Que susto, mano Que susto, mano Chefe rato Olha lá, olha lá O rato cozinheiro, velho Meu Deus, cara Que loucura, velho Pronto Aqui parou Galera, aqui a gente vai ter que precisar de máquina Não dá pra avançar mais aqui, não Esse mixer de aqui Até que dá pra fazer Nossa, a gente tem que fazer esse chef rat Tem que fazer o chef rat O chef rat Ele cozinha Ele faz isso aqui, ó Em var Tá ligado? É só a gente misturar Dá pra colocar os ratos pra trabalhar, velho Não tô botando fé, mano Olha isso, mano Os ratos trabalham igual os golems do Towncraft Ih, que da hora, velho Nossa, são ratos mesmo, velho Meu Deus, galera A gente vai ter que ir atrás disso Vai ter que ir muito atrás disso, velho Muito, muito atrás disso A gente vai ter que ir, velho Claro que não, mano Vamos dar um rolê com essas Com essas queijas aqui Pra ver se a gente acha uns ratos, velho Eu vou dar uma olhada nesse mod de ratos aí Que eu me interessei, mano Os ratos vão trabalhar pra nós, velho Mas é isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, galera Clica no gostei Se inscreve no canal Vejo você no próximo vídeo Valeu